E aí galerinha, o que que fala? Ixi, apontei o fodei do celular. Fala aí galerinha, o que que fala? Como é o Gamer? Estamos aqui para mais um vídeo aqui pessoal para vocês. Hoje estamos aqui para trazer um anuncinho aqui rapidinho. Mano, se vocês quiserem... Não, o hashtag da última vez, né? Mano, que é mais feira. Foi muito top, velho. Acho que é um 6. Foi 10. Foi 10? Eu acho que foi 10. 10 likes. Acho que foi 10 likes. Então pessoal, se vocês quiserem outro hashtag Calma Responde, vocês deixam sim. Se vocês não quiserem, deixam não nos comentários aí, mano. Que nós podemos trazer mais um hashtag Calma Responde para vocês dois. Então é isso. Só passando aqui para se vocês querem mais um hashtag Calma Responde. Deixem aí nos comentários sim ou não, beleza? Até nós, cachorro doido. Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau.